Então, deixa eu colocar aqui a minha telinha. Vamos ver se apareceu para vocês, eu imagino. Está aparecendo também a minha imagem aí à direita menorzinha. Então, como estudar com efetividade máxima para os exames PMP e CAPM. E isso, vocês vão ver, essa apresentação tem um pouco a ver com a metodologia de estudos que eu criei e que eu utilizo dentro do meu treinamento. Mas não é obrigado a ser o meu aluno para aplicar isso que eu vou mostrar aqui hoje. O que eu quero é mostrar os princípios de uma metodologia que eu criei chamada Turbo Aprendizagem que podem ser aplicados por qualquer um ainda, que não necessariamente como meu aluno. É claro que como meu aluno existe uma série de pilares, estruturadores lá dentro do curso que vão facilitar a implementação, mas você pode utilizar independentemente de qual material que você tem. Então, eu queria pedir a vocês foco aqui no momento. Desliga o celular, fecha o Facebook, fecha o Instagram, fecha o Skype, fecha a porta. Depois eu vou falar sobre o Instagram. Eu estou com um perfil em que eu estou me dedicando bastante lá agora, colocando todo dia uma questão sobre as certificações PMP e CAPM. Então, depois você pode me seguir, Andriele Ribeiro, o meu perfil. Mas aí depois do... No finalzinho eu vou passar para vocês aqui, vai ficar mais fácil. Pegue papel e caneta também para fazer as suas anotações aí. Acho que pode ser interessante. Ao anotar, a gente vai falar um pouco a respeito disso aqui. Ao anotar, a gente acaba tendo uma retenção maior também. Depois vai ficar mais fácil você implementar isso no seu dia a dia. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você se prepare para os exames PMP e CAPM com mais retenção. O que é retenção? Sem esquecer a todo momento o que você está estudando. Com mais concentração, sem ficar parando o tempo inteiro nos seus estudos e em menos tempo. Afinal de contas, ninguém tem tempo de sobra aí para gastar à toa. Antes de eu falar do porquê, um dos porquês dessa aula, não é o único. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat. A Sharon está dizendo que fez o meu curso preparatório para a versão 4. Bom, se for a quarta edição do PMBOK, tem bastante tempo, né Sharon? Como eu ia mudar, eu fiz de novo o curso para a versão 5. Quando eu ia fazer a prova, eu ia na auditoria. Passei na auditoria. Bom, Sharon, questão relacionada à utilização do curso. Eu peço, por favor, que você mande um e-mail para atendimento.com.br. Me parece que a sua situação é bem peculiar, né? Já é bem antiga. Vai ficar um pouco difícil a gente tratar aqui agora. O Hamilton está dizendo, Senhora, toda vez que temos o pessoal em teste ocioso, é por causa que o 2-2 developer está com muitos projetos acima do esperado ou o tempo determinado, a gente determina os tempos. Você deve estar falando aí de um exagero, de uma quantidade grande de trabalho em progresso, lá do Kanban. Entendi, Hamilton. Agora, por que eu resolvi criar essa aula? Um dos motivos foi ter recebido esse e-mail há muito tempo atrás. Há muito tempo que eu digo assim, deve ter uns três anos, provavelmente, ou talvez até mais, né? Eu trabalho com a preparação de candidatos, assim, informalmente desde 2005, profissionalmente desde 2008, e na internet desde 2011. E chegou uma situação dessa... Ela não era minha aluna até então, e ela tinha sido reprovada várias vezes. Ela diz, olha só, então veio a primeira decepção, fui reprovada, fui instruída a estudar com o material da Rita, que é um livro bastante recomendado. Comprei o livro, estudei, estudei, e veio a segunda decepção, fui reprovada novamente. Só me restava mais uma oportunidade. Para quem não sabe, com uma elegibilidade, você pode fazer três vezes a prova num ano, né? Claro que você tem que pagar cada vez que você for fazer, é um valor menor na segunda e terceira vez, mas se você for reprovado três vezes num ano, você não pode fazer novamente nesse ano. Por isso que ela diz aqui que só restava mais uma oportunidade. Ainda estava na quarta edição do PMBOK, então, talvez parecido com o cenário que a Sharon colocou. Estudei e sofri a terceira decepção. Tive que esperar mais um ano para entrar com o processo novamente, aquele babaló todo que você conhece. O Luiz está até falando aqui que para ele o método da Rita não funcionou, acabou reprovado, a leitura no caso dele se tornou sacal e pediu foco. Eu vou falar já já a respeito disso, tá, Luiz? Como a edição havia mudado, comprei todo o material da Rita novamente, baixei meu PMBOK pelo site do PMI, ainda comprei os simulados da Rita, fiz um investimento maior e estudei. Marquei a prova e aí tive a quarta decepção. Então, repare que essa pessoa aqui sofreu, né? Depois, e aí na verdade veio a parte boa da história, né? Aí ela continua. Rafa perguntou para o Rafa, que era uma pessoa que já tinha sido meu aluno, me indique um curso que, por favor, que possa me ajudar. Me indico a Brans, o curso é de um amigo meu, Andriele, ele é muito bom, fácil, que você vai conseguir. Palavras do meu amigo Rafael. Então, eu entrei em contato com você, me inscrevi, aprendi a estudar, descobri que além de ter persistência, temos que ter também organização, objetivo e esforço. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, como ter, ou pelo menos minimamente, né? Alguns aspectos importantes aí na organização, no objetivo e no esforço. O Luiz, né? Falou que também teve dificuldade aí com o livro da Rita. Eu até, assim, eu há muitos anos atrás, né? Em 2005, eu fiz a prova, de lá para cá são 14 anos. Eu até utilizei o livro da Rita naquela época, mas não segui o método à risca. A Rita, ela pede algo aqui para os padrões de hoje, algo realmente muito difícil de ser seguido, né? Você pegar o livro dela lá, se não me engano, até hoje, tem a lógica lá que ela utiliza do tal Magic Tree. O que seria o Magic Tree? Ler o livro três vezes. Imagina, ler um livro daquela grossura por três vezes é realmente algo desumano. E, na verdade, é muito pouco estimulante. O aprendizado, ele está ligado diretamente à estimulação, a um quê de novidade, né? Ainda que a gente vai ver que temos que ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Um pouco de novidade, mas ao mesmo tempo a repetição. E simplesmente pegar um livro lá de, sei lá, 500, 600, 700 páginas e ler três vezes, vamos combinar que não é a coisa mais estimulante do mundo, né? O Hamilton está dizendo que, perguntando se existe algum simulador para os estudantes possam trabalhar para melhorar sua performance para as provas. Existem alguns, né? O simulado da Rita, por exemplo, é um excelente simulado. Claro que tem questões ali que merecem um certo cuidado. Eu não acho que tem 100% de acerto lá. Inclusive, alguns alunos meus que entram no meu curso trazem algumas questões, eventualmente, para a gente discutir ali. Mas, de modo geral, os simulados são bons. Eu acho o livro realmente, acho que, tipo assim, meio que passou o tempo, né? A gente evoluiu muito tecnologicamente, a gente evoluiu muito em condições pedagógicas aí, para às vezes a gente ficar utilizando um material mais obsoleto assim, né? Mas simulado tem o da própria Rita, que é o Fast Track, eu acho que até que é o melhor. Aqui no Brasil tem o PM Total, o PM Tech, são outros simulados que também podem ser usados. Eu já vi, né? Por aí, alguns alunos meus já utilizaram também. O Luiz está dizendo que leu duas vezes e meia o livro, que realmente foi bastante complicado. Vamos falar, então, de retenção. O que é retenção, né, gente? É estudar e não esquecer. E numa preparação, que não é uma preparação de uma semana ou duas semanas, isso é algo bastante relevante, né? É algo bastante importante. Alexandre está dizendo que está sem imagem, Alexandre. Não sei se talvez seja a resolução da sua tela. Tenta dar um update aí, mas eu não vi nenhuma outra pessoa reclamando não, tá? Então a retenção é algo bastante relevante, porque não adianta nada você entender, né? Se chegar na hora da prova, você não conseguir aplicar aquilo que você entendeu num primeiro momento. E aí, eu já mostrei essa figura, algumas coisas que eu falo aqui, já até falei entre as apresentações, mas eu não me canso de dizer, porque eu acho que se você seguir o que eu estou falando aqui, existem chances realmente muito maiores de você conseguir uma aprovação. E aí cabe uma distinção, né, do entender versus decorar, e do que a gente chama de técnica de estudo, o que a gente chama de técnica de memorização. Técnica de memorização tem a ver com decorar, tem a ver com decoreba. Memoriza o que é necessário decorar. Então quando você vê aqueles caras no programa lá da Luciana Gimenez, e que você mostra um monte de carta de baralho, ele vai saber a sequência inteira, você mostra uma revista pra ele, ele lê as páginas da revista, depois vai saber uma informação que estava lá na página 63, isso é técnica de memorização, né? Eu até falo um pouquinho a respeito disso, né, dentro da minha metodologia, mas não é o grande foco, né, e não vai ser nada do que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai estar falando mais de técnicas de estudo que tem a ver com memorizar, mas não memorizar em um sentido, digamos, pejorativo da palavra, não é decorar, é armazenar, memorizar no sentido de armazenar na sua memória de uma maneira estimulante aquilo que é possível entender, e não por meio da decoreba, tá? O que é aprender, né, é um conceito importante aqui pra gente também, dado que a gente precisa aprender um monte de coisa pra fazer a prova, é adquirir conhecimentos e habilidades. Agora, mais do que isso, né, eu tenho que adquirir, então você adquire na hora que você está estudando, mas você precisa ter esses conhecimentos e habilidades disponíveis na memória pra uso em problemas e oportunidades futuras. Eu, gente, eu hoje, o tipo de coisa que eu vou ensinar pra vocês aqui, eu utilizo na minha vida todo dia, depois da PMP, fiz certificação PSM, fiz certificação PSPO, tudo que eu estou falando com vocês eu fiz exatamente aqui, estou o tempo inteiro estudando assuntos novos, transformação digital, Kanban, coisas relacionadas à liderança, persuasão, influência, negociação, eu não estudo absolutamente nada sem seguir algo. Claro que pode não ser um passo a passo idêntico aqui, mas sem seguir algo muito parecido do que o que está aqui. Se não vira, gente, leitura de diversão, e não leitura de estudo, leitura de aprendizagem. Quais são as três etapas da aprendizagem? São entendimento, que é você compreender aquele assunto corretamente, Então, às vezes as pessoas ficam maravilhadas com a habilidade de determinados professores em passarem o conhecimento de uma forma muito clara. Isso é bem importante, isso é bem relevante, mas isso cumpre apenas e tão somente a primeira etapa do processo, que é fazer você entender. A segunda etapa é a retenção. A retenção é a capacidade de recuperar o assunto da memória num tempo posterior. Você aprendeu hoje, né? E você precisa de usar isso, muitas vezes, alguns meses posteriormente. Gente, Alexandre e Janice estão falando aí que estão com problema, será que quem está com a imagem e o som adequados, poderia colocar aí no chat, por favor, que está ouvindo, que está me assistindo bem, porque senão fica parecendo que a transmissão não está adequada. Se vocês puderem colocar aí, e pedem para ele ou para os dois dar um refresh na página, por favor, coloquem no chat só para eu não ter que interromper aqui, dar um refresh ali, se vocês puderem me fazer essa gentileza. A retenção, então, é a capacidade de recuperar o assunto da memória. Obrigado, tá, gente? E a aplicação é a capacidade, no caso aqui, do PMP, de acertar uma questão na sua prova, né? No caso de preparação para provas. É claro que a gente utiliza também o conhecimento associado à certificação para ter uma boa gestão de projetos. Então, a aplicação também pode ser, claro, e vai ser, espero que seja, né? Se tornar um gerente de projetos melhor. Então, são três coisas, as três coisas são importantes, e as três coisas têm técnicas específicas para lidar, né? Então, por exemplo, entendimento, compreensão correta do assunto. O que eu preciso de ter aqui? Eu preciso de ter atenção na hora do estudo e preciso de ter um material bom, preciso de ter um professor bom. Retenção, preciso de um método, é o que a gente vai falar aqui agora. Aplicação, preciso de bons simulados. No caso aqui da prova, tá? Eu queria ouvir de vocês agora, tá? Dentro dessas três etapas, e aí não tem certo, não tem errado, eu não quero sugestionar, dizer que uma é mais importante que a outra, quero que você responda de fato, com base na sua experiência até o momento. Qual você acredita ser a sua maior dificuldade aí no estudo, né? Para os exames PMP e CAPM. Você acha que é entender o conteúdo, você acha que é reter o conteúdo, ou você acha que é aplicar corretamente o conhecimento na hora da prova. A gente está aqui, por enquanto, letra B, letra B, só deu letra B até o momento. A Sharon colocou letra C, que é aplicar na hora da prova. Mais um monte de B, C. Bom, ninguém colocou A até o momento. O Amilton está dizendo que aprendeu a técnica do Pomodoro. A gente vai falar a respeito dela, tá, Amilton? É uma técnica que eu gosto bastante aí também. Bom, a gente teve uma divisão aqui, infelizmente eu não estou com a minha telinha estatística hoje aqui, né, que daria essa resposta de qual foi a distribuição. Mas eu diria que talvez uma leve vantagem para a B, mas tem muita gente que está com dificuldade no C aí. Eu queria falar a princípio aqui com vocês sobre a retenção, tá, que é a segunda dificuldade que talvez tenha representado a maioria aqui. Queria saber se algum de vocês já passou por isso aí. Leu o jornal pela manhã ou leu, hoje em dia o jornal está meio demodê, né, mas leu uma notícia no site e depois não se lembra exatamente qual era aquela notícia ou quais os detalhes daquela notícia. Participou de um congresso há três meses, adorou as palestras, mas não se lembra do nome de quase nenhum palestrante, ou se lembra muito pouco ali dos assuntos. Ou a letra C teve uma aula sensacional há uma semana atrás, mas às vezes é incapaz de explicar a essência do que viu. Isso às vezes acontece com a gente, né, a gente fica super animado porque a gente vê alguém falar uma coisa muito legal que você concorda plenamente e às vezes é até difícil explicar aquilo para uma outra pessoa e aí o professor ou palestrante teve aquela habilidade, né, de conseguir contar a história do jeito certo para que você entendesse, ficasse claro, cristalino. Aí você chega numa roda de amigos, vai contar assim, banana, assim, bola todo, né, isso acontece com todo mundo, porque a gente não está em modo, eu costumo chamar isso de modo de estudo, né, a gente não está em modo de estudo o tempo inteiro. Para a gente conseguir reter as coisas é preciso estar em modo de estudo, a exceção, é claro, de algumas mentes muito privilegiadas, né, muito específicas, aí várias pessoas disseram, né, a Cher, a Fabiana, o Rogério, o Vinícius disse que sempre, né, é justamente por causa disso, porque acontece mesmo. O primeiro cara que estudou isso, né, um cara chamado Herman Ebbinghaus, né, ele descobriu um troço chamado curva do esquecimento, ele estudava um monte, vou falar rapidinho, tá, gente, que essa história eu até já contei algumas vezes, ele estudava uma série de sílabas desconexas, como essas aqui, tá, não eram palavras com sentido, não, justamente para dificultar a memorização, no caso dele era memorização, e ele tentava se lembrar depois. E a lembrança que ele tinha depois seguia, né, esse esquecimento exponencial, o que que é? O esquecimento, ele acontecia de uma maneira muito rápida, e depois, de certa forma, estabilizava. O que que está dizendo essa figura aqui, né, com 20 minutos ele estava lembrando só 58,2% das sílabas esquisitas que ele tinha decorado, com 1 hora 44,2%, com 9 horas 35,8%. Então repara que, olha só, a queda aqui, ela era muito vertical, e depois ela vai se estabilizando, né, ele tem esses números muito específicos aqui, porque ele fazia esses experimentos repetidas vezes. Depois, um estudo similar foi feito com livros didáticos, aí com crianças na escola, né, foi feito um experimento para tentar avaliar isso, e aí descobriram que após um dia, os estudantes lembravam só 54% do conteúdo. Repare que até um pouco mais, porque agora não são sílabas desconexas mais, né, depois de uma semana 35, depois de 14 dias 21%, depois de 21 dias 8%. Então, independentemente dos valores específicos aqui, o problema é que o nosso conhecimento, ele cai vertiginosamente, né, depois de uma... já cai muito no primeiro dia, depois de uma semana nem se fala ainda, né. Uma outra curva útil interessante é essa aqui, ó, que aí tenta corrigir esse problema que a gente acabou de ver. Vamos supor que você estudou uma coisa aqui, né, no primeiro momento, você aprendeu pela primeira vez, aí você tem esse decaimento aqui, né, você já perdeu, né, 20%. O que que acontece? No primeiro dia, se você volta a estudar aquilo, volta para 100%. E aí, como você teve uma repetição aqui já, você consegue já dar um tempo maior, olha só, para chegar nos 80%. Claro, vamos mais uma vez abstrair do valor exato 80%, aqui são valores aproximados, mas é para mostrar que depois da segunda repetição, você consegue já dar um tempo maior, chegou aqui, você consegue dar um tempo maior ainda, né, então essa curva é bem interessante, porque ela mostra que revisões em momentos específicos do tempo podem ajudar muito nessa retenção, e a gente vai ver uma maneira prática, né, de conseguir fazer isso aqui, para não ficar um troço maçante. Tudo aprendizagem, então, é a metodologia de estudos que eu criei, e basicamente ela é dividida em algumas etapas, né, aquisição do conteúdo, e aí essa aquisição pode ser via texto, num livro, pode ser via... Por que eu estou dizendo que pode ser isso tudo, né? Porque eu não criei a Turbo Aprendizagem, né, só para aplicação no exame PMP. Durante um tempo eu até vendia o curso específico para isso, hoje eu não vendo mais, hoje só os meus alunos que têm acesso realmente a esse curso, mas ela foi criada para ser aplicada com qualquer tipo de conteúdo, né, então a aquisição pode se dar em texto, em videoaula, numa aula ao vivo. A aula ao vivo talvez seja um pouco complicada, um pouco mais complicada, porque ela dificulta a segunda etapa, que é a elaboração, você fazer resumos, notas, esquemas, é claro que se você for muito rápido, você vai conseguir fazer isso, mas se você não for suficientemente rápido, talvez essa elaboração fique prejudicada numa aula ao vivo. Esse é um dos motivos pelos quais o pessoal acha que é só por uma questão de interesse, porque hoje eu vendo cursos online, mas antes de vender cursos online, eu fui professor, né, em sala de aula, e eu percebi essa dificuldade nos alunos, inclusive eu abandonei a sala de aula do ponto de vista de preparação de exame, não estou dizendo que todo ensino tem que ser só online, mas preparação de exame eu tenho hoje a convicção de que um bom curso online, ele bate com certeza a um curso presencial por causa disso, né, porque você pode adquirir dentro do seu tempo, pausando, você pode fazer elaboração com mais calma, que são esses resumos. O terceiro passo da sua aprendizagem é a revisão, né, esses produtos que você criou aqui, esses resumos e também áudios, né, o meu curso, por exemplo, oferece, além das aulas em vídeo, a gente tem áudios, áudios que não são só o áudio estirpado ali do vídeo, né, áudio que a gente produz realmente, áudios de uma hora referentes a cada módulo para a pessoa ir fixando aqueles pontos que são fundamentais. Mas eventualmente você pode criar os seus próprios áudios, eu sei que dá trabalho, mas seria uma possibilidade, né, durante os estudos você pode criar não só resumos notas, mas como também áudios para você ir escutando posteriormente. E a prática, né, a quarta etapa, a prática que são os exercícios simulados, flashcards, etc, né. Eu tive uma outra certificação que não foi na área de gestão de projetos, nem methodologies, nada disso, uma certificação da Gallup que tem a ver com você identificar os seus pontos fortes, na realidade eu trabalhava com pessoas, né, para que elas pudessem se desenvolver a partir dos seus pontos fortes e para poder executar esse trabalho eu tive que me certificar, eu usei muitos flashcards, por exemplo, né, na minha prática ali para ir, né, guardando, né, para ir memorizando aquelas informações. E o que que acontece então? A aquisição e a elaboração a gente faz uma vez só, porque a aquisição é a primeira aquisição, a elaboração é o momento em que eu faço esses resumos. Agora, a repetição espaçada é isso, ela é uma repetição, ela acontece, deve acontecer mais de uma vez, e ela tem um espaçamento definido, que claro que não precisa ser exatamente nas datas que eu coloquei aqui, mas o esquema que eu criei, eu diria que é uma forma bastante razoável de você conseguir implementar isso, tá? E aí só tentando, né, estabelecer uma ligação desse método com aquelas etapas que eu tinha mencionado agora há pouco, né, a aquisição, ela te permite, né, passar pela primeira etapa aqui, que é o entendimento, né, e um pouquinho de retenção, né, mas se você só ler uma vez, ou se você só assistir uma aula uma vez, fica difícil, né, a retenção. A elaboração, ela ajuda no entendimento, que você está repassando aquele conteúdo, ela ajuda já na retenção, que você vai ter que elaborar, pensar, recuperar, para poder fazer aqueles resumos, é, 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 mas ela não ajuda na aplicação. A revisão, talvez, nem tanto assim no entendimento, você vai estar revendo coisas que você já tinha visto, mas ajuda muito na retenção. E a prática, ela ajuda no entendimento, ela ajuda na retenção, e ela ajuda na aplicação, né, a prática talvez seja, talvez não, né, é a única etapa aqui do processo em que você consegue exercitar todas as etapas da aprendizagem, mas não significa, né, que só ela resolve o problema. Aliás, um erro muito frequente, muito comum que as pessoas cometem quando estão estudando para provas, é só achar que é só pegar um simulado por aí, ou vários simulados, é, e pronto, né, por que que eu, por exemplo, não vendo simulados, é, é, separados do meu curso? Porque eu sei que eles, dissociados de tudo isso, não vão levar a pessoa a lugar nenhum. Simulado sozinho não leva a pessoa a lugar nenhum. Agora, acompanhar dessas outras etapas é algo fundamental, é algo muito importante para que você consiga o seu intento. Eu não vou falar disso aqui hoje não, tá, gente, mas para a gente poder adiantar aqui, eu tive uma etapa anterior ali, eu não gosto que as nossas palestras durem mais de uma hora, por exemplo, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso, tá? Vou falar então já do que é prático aqui, que é o padrão 12730N, que eu criei lá dentro do tubo aprendizagem, que significa o quê? Né, para você ter uma retenção mínima, é interessante você estudar no dia 1, que é o dia que você vê o material pela primeira vez, no dia 2, no dia 7 e no dia 30. E, eventualmente, dependendo do seu período de estudos, você vê nos 60 e 90. Se a gente está pensando numa preparação aí de mais ou menos 3 meses, você vai ver também no 30, no 60 e no 90. Reparem, né, que conforme aquela curva exponencial que eu mostrei para vocês, à medida que o tempo vai passando, eu posso ir passando mais. No dia 1, o que seria a minha proposta para vocês? Fazer a aquisição do conhecimento, independente do material que vocês tiverem, mais uma atividade de elaboração, fazer o resumo lá, no caso lá do tubo aprendizagem, eu mostro as melhores técnicas para fazer resumos e esquemas, mas vocês podem fazer da forma como acharem mais adequado. E também a revisão do produto elaborado. Isso que você criou aqui, você já revisa no dia 1. No dia 2, você vai fazer revisão ou prática. No dia 3, desculpa, no dia 7, você vai fazer revisão ou prática. E no dia 30, você vai fazer revisão ou prática. É um esquema simplificado, né, para implementar essas ideias mais abstratas que eu estou falando. Então, como é que ficaria isso em um calendário? Vamos supor que dia 20 aqui é uma segunda-feira. Você pode, por exemplo, se estiver assistindo um curso online como o meu, você assiste às aulas, faz e revisa os resumos. É muito comum, gente, aqui seria o caso em que a pessoa conseguiria assistir todo o módulo em um dia. Mas é muito comum isso não ser possível. Não ser possível porque ela quer fazer um estudo mais aprofundado. Aqui está uma outra diferença. Se você está em um curso presencial, normalmente uma aula de um módulo do PMP vai ser em um dia. Vai ser quatro horas enfiados, goela abaixo. Eu estou dizendo isso porque eu já dei curso dessa natureza e às vezes era um sufoco para eu conseguir dar todo o conteúdo ali dentro daquele período de quatro horas que a gente tinha estipulado. Aqui, o que é possível fazer? Esse D1 pode ser dividido. Apesar de ele chamar D1, essa primeira etapa de aquisição, ela poderia ser particionada aqui no dia 21 e no dia 22, por exemplo. Aí o D2 seria no dia 23. Eu estou só mostrando para vocês que existe essa maleabilidade. Mas vamos supor que de repente a pessoa está com mais tempo, ela consegue fazer tudo o D1 aqui no dia 20 mesmo. No D2 ela faria simulados e já começaria a escutar o áudio. Pegaria um áudio e colocaria no seu iPod, no seu iPhone ou no seu carro. No dia 22, continua com o áudio, 23 áudio, 24 áudio. E aí na semana subsequente, por exemplo, quem está no meu curso teria acesso à aula Tira Dúvidas, né? Que é uma maneira em que as pessoas colocam dúvidas lá no curso e eu respondo. E aí naturalmente, o que a gente está conseguindo fazer aqui, né? Agrupar os dois mundos. E mais uma vez, vocês podem pensar em como fazer isso dentro da realidade de vocês, se vocês não forem meus alunos. A gente está conseguindo aqui repetição e ao mesmo tempo um certo grau de frescor, né? Porque aqui eu estou estudando um conteúdo. Aqui eu estou estudando um conteúdo derivado, que é o simulado. E estou escutando o áudio, que é um pouco diferente. O áudio eu sugiro que vocês escutem naqueles momentos em que você não está fazendo outra atividade intelectual, então você não está perdendo tempo. Eu, por exemplo, aprendo muito, eu faço... Por que eu criei esses áudios, né gente? Por que eu gosto dessa ideia? Porque eu faço isso no meu dia a dia, né? Eu não vou para a academia sem um podcast, eu não vou correr sem um podcast, eu não faço, não fico de bobeira. Claro que você não precisa ser o tempo inteiro, mas você pode aproveitar o trânsito, pode aproveitar momentos de caminhada para fazer esse estudo de uma maneira, entre aspas, passiva, né? E depois aqui a gente tem um outro conteúdo derivado, que é uma aula de explicação de dúvidas. Então, olha só, não é repetição pura e simples, né? Tem o estímulo e ao mesmo tempo tem a repetição necessária para a retenção. Muita gente tem essa dúvida aí. Mas, Andriele, você tem certeza que esse processo vai me consumir menos tempo? Que eu vou conseguir passar no exame IPMP fazendo esse tanto de coisa que você está falando? Eu tenho a mais absoluta certeza. Se você não tem método, você fica ali correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Tem muita gente, por exemplo, e no meu curso existe a possibilidade de você pegar um smartphone, por exemplo, e assistir aquilo num browser, mas tem gente que eu vejo que às vezes quer isso para assistir a aula num momento, assim, que está fazendo outras coisas. É claro que dá para fazer isso, né? Assim, a tecnologia permite, mas a gente tem que ter esse método, né? A gente precisa de ter metodologia para que o troço venha para o nosso cérebro, né? Fundamental seguir isso. Eu tenho certeza que fazendo isso aqui é possível você conseguir passar em três meses. Fazendo de uma forma atrabalhoada, eu já tenho muita dúvida. Então, por isso que tem gente que tem aquela mentalidade de, ah, eu vou estudar um ano para o exame IPMP. Um ano você tem um grande problema que é o quê? Aquela curva de esquecimento vai ficando muito longa, né? Ela não é mais de três meses só, né? Então fica difícil você reter aquilo por muito tempo, tá? Então a minha resposta é um sonoro sim, nesse caso. Bom, falamos de retenção então, e eu passei aqui algumas diretrizes para que vocês possam aplicar essas técnicas aí para reter melhor. Queria falar um pouco agora de concentração e de foco. Vocês estão caladinhos aí, se tiver... Está tudo bem até agora, gente? Vocês entenderam o que eu falei? Acham que faz sentido? Queria que vocês colocassem aí no chat, por favor, né? Até para que eu possa ver aqui que eu não estou sozinho, né? Que vocês estão me acompanhando aqui. A Nara colocou ok, Leonardo também. Beleza? Tendo dúvidas ou discordâncias, tá, gente? Podem colocar à vontade aqui. Vai ser um maior prazer esclarecer para vocês. Falar de concentração e foco, que é uma outra coisa muito importante também, né? Além da retenção. O Cassio está perguntando se três meses seria o ideal. Você me perguntar assim, qual que é o ideal do meu aluno padrão, né? De três meses e meio a quatro meses, né? Porque são três meses ali para fazer o curso, mais umas duas semaninhas para fazer uma revisão. Três meses e meio, né? E isso, por exemplo, o calendário que eu estou propondo para a próxima turma é justamente para isso acontecer. Vai começar no início de agosto, vai até início de novembro, tem ali um tempinho para você fazer a revisão e fazer a prova ainda antes do dia 16 de dezembro. Obrigado. E o Gilmar está falando que não viu nada igual a esse método do mercado. Bom, tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Eu falo isso tudo aqui, beleza, tal, tem que estudar, fazer diversas vezes, mas a pessoa parece que tem um comichão, tem alguma coisa esquisita no corpo que ela senta para estudar e não consegue, né? É celular, é aquela vontade louca de ver o que está acontecendo no WhatsApp, é aquela vontade maior ainda de ir para o Twitter, ver como é que está a discussão do Bolsonaro versus o PT, né? E hoje, né, gente, a gente realmente teve, né, é claro que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? As tecnologias, eu acho que melhoraram muito a nossa vida, essas tecnologias digitais, mas eu vejo isso em mim, né? A gente tem uma dificuldade maior de se concentrar, de focar numa atividade mais intelectual ali. Isso é uma dificuldade que, assim, de modo geral na sociedade ela aumentou e algumas pessoas têm isso potencializado, né? Só ver aqui, o Luiz colocou assim, eu estou lendo o livro, no caso eu faria a leitura do capítulo 1 no primeiro dia, daí no segundo dia eu faria um resumo desse capítulo e talvez um simulado sobre esse capítulo, no caso do processo da Rita. Eu não sei se você... O processo que você está dizendo, Luiz, é que é o processo que a Rita descreve ou é a adaptação disso aqui utilizando o material da Rita? Só não ficou muito claro aí para mim, tá? A Fabiana está perguntando quando de agosto que começa o curso. O curso começa dia 6 de agosto, Fabiana, mas eu vou, no final dessa aula aqui, inclusive oferecer a possibilidade de vocês adiantarem essa data, tá? Uma possibilidade de começar esse curso antes. Tem, inclusive, já umas... Acho que umas 16 ou 17 pessoas que já estão estudando o Turbo Aprendizagem, estudando os módulos iniciais, mas isso só é possível para quem está realmente aqui participando dessas aulas comigo, porque eu vou dar o caminho das pedras para fazer essa antecipação só aqui, tá? Você não acha... Se você for no link descritivo do curso, vai dizer que está com fila de espera. Então, para quem ficar comigo aqui até o final, eu vou falar de uma possibilidade de fazer o adiantamento, porque aí você ganha mais tempo ainda, né? Luiz, usando o material da Rita, seria isso, em D1 você estudaria, né, o livro, em D2, e já faria, né, as suas anotações. Eu acho que é interessante você já ir fazendo as anotações em D1 também. D2 você faria o simulado, tá? E depois você poderia revisar, né, em D3 o seu resumo. Se você tivesse áudio, seria muito bom que você poderia ir escutando esse áudio ao longo da semana também. Mas não tendo áudio seria isso, talvez não, ficaria basicamente simulados e revisões do material que você criou. Qual que é o conceito de atenção, né? Tomada de posse pela mente de forma clara, porque a atenção tem tudo a ver com concentração, de forma clara e vívida de um dos vários objetos ou linhas de pensamento que parecem simultaneamente possíveis. Então, olha só, agora, gente, boa noite ao Leonardo, a gente tem várias linhas de pensamento que são simultaneamente possíveis. vocês podem estar comigo aqui, você pode estar fingindo que está comigo, mas na verdade está com uma outra aba aberta e rolando o seu Facebook ou mexendo no seu WhatsApp. Você pode estar meio comigo e meio conversando com o seu marido ou com a sua esposa, aí você tem duas linhas de pensamento, você não conseguiu ter uma atenção plena em nenhum deles. você pode de repente até estar num quarto fechado comigo aqui agora, quer dizer, claro que nós dois em quartos separados, eu aqui no meu e você no seu. Você está assistindo, de certa forma, essa palestra, mas a linha de pensamento que tomou a sua mente não foi a minha. Você está pensando na verdade, na sua viagem, na semana que vem, ou num problema muito sério que você está passando. Então, repare que a atenção é algo que é bastante difuso ali, difícil da gente focar. E uma analogia que eu gosto de usar é a de diamantes. Eu, quando eu estava estudando esse assunto, eu acabei lendo um texto que falava a respeito disso e eu achei interessante. Existem, eu não sabia disso, né, mas existem vários níveis de pureza de diamantes, né. Você tem um internamente perfeito que é totalmente cristalino, você tem alguns que têm inclusões muito, muito pequenas, você tem outros que têm inclusões só muito pequenas ou inclusões pequenas e imperfeitos, né, que seria um diamante e já piora. Inclusive, existe uma caracterização técnica para isso. Com a nossa atenção, com a nossa concentração, é a mesma coisa, né. Vocês já devem ter percebido isso também. Tem dia que a gente está trabalhando com algo ou estudando algo, a gente está aqui, ó. A gente está, nossa mente é um diamante internamente perfeito do ponto de vista de concentração. Tem dia que é uma droga, tem dia que é isso aqui. E o que eu vou tentar é passar para vocês uma forma, né, da gente conseguir reproduzir isso aqui, esse diamante internamente perfeito, que tem a ver até com algo que alguém já falou aí, acho que foi o Hamilton. É muito comum também a gente ver os auto-enganos às vezes, né. Igual essa conversa aqui, olha só, cara, esse sábado foi muito produtivo, eu estudei das 8 da manhã às 11 da noite, foram 15 horas direto. E aí eu pergunto, como será que foi mesmo? 15 horas brutas, né? Mas será que foi direto mesmo? Essa pessoa não come, essa pessoa não vai ao banheiro, será que esse meu amigo tem a maior concentração do mundo? Porque é difícil, né, gente? Se alguém me disser que estudou 15 horas direto sem parar, com a atenção plena, eu diria que eu soltaria um truco, né, porque é talvez humanamente impossível. A gente tem vários ladrões de atenção, aqui eu não vou ler um por um, né, mas a gente tem os ladrões externos, por exemplo, do grupo de incômodos físicos, roupas desconfortáveis, a temperatura, agora a gente está numa época que até favorece, né, que é a época de frio, mas quando está muito calor, barulho, ruído, eu, por exemplo, detesto o barulho e isso tira muito a atenção. Interrupções, né, campanha tocando, o computador com notificação, mensagem instantânea, e a gente tem os ladrões internos de atenção que são tão graves, tanto, tão graves quanto, tanto, aliás, e às vezes até mais graves. A gente tem questões fisiológicas, eu, por exemplo, já saquei que eu criei uma rotina pra mim de me alimentar com uma certa disciplina pra evitar fome, por exemplo, porque fome tira a concentração, né, você não consegue manter exatamente o mesmo foco, sono a mesma coisa, sede, dor, cansaço, indisposição, ligada a doença, estresse, ansiedade, depressão, e preocupações, não preocupações externas, né, mas preocupações com interrupções internas, né, as suas preocupações, os seus problemas, relacionamento afetivo, daydreaming, né, que é o sonho acordado, ficar pensando o que você tem a fazer, eu, por exemplo, também tenho uma disciplina bastante grande aqui, uso método de produtividade, pra ter tudo definido que eu tenho a fazer por escrito, né, pra que isso não me atrapalhe no momento em que eu preciso me concentrar ali. O Leonardo tá colocando que nem sempre o free ajuda, porque você quer se aquecer, dá sono em excesso, mas fome, é verdade, né, o free, eu digo assim, o free deixa que você seja devidamente agasalhado, Leonardo, até tem uma história interessante, a minha casa, por exemplo, ela tem, o lugar em que eu fico, ela tem uma exposição ao sol muito pequena, eu até acho isso bom de modo geral, porque eu consigo manter a minha janela aberta, consigo ver a claridade da luz, né, do dia, que isso é interessante, sem que o sol bata diretamente em mim, mas nessa época de free, nessa semana, eu tive que colocar um aquecedor aqui, senão eu acabo me desconcentrando também. E olha que eu tô em Belo Horizonte, que nem é uma cidade lá, tão fria assim, mas nos últimos dois dias, o bicho pegou aqui. A Silene tá comentando que lá em Recife tá difícil, imagino que esteja mesmo, viu Silene? O que prejudica mais a concentração de vocês aí, gente? Queria que vocês colocassem, por favor, se é que vocês têm essa clareza, mas eu queria que vocês respondessem, se não tiver uma certeza absoluta, né, colocassem com o que vier, primeiramente, né, ladrões externos de atenção ou ladrões internos de atenção? Queria a participação de vocês aí. Só pra quem tiver querendo saber, a gente não vai demorar mais muito aqui na apresentação não, tá, gente? Já estamos caminhando aqui pro final. então, a gente tem o A ali que são os externos, o Rogério acha que é o interno, o Leonardo tá dizendo que ansiedade, fome e família, ansiedade é interno, fome é interno, família é externo, então tá empatado. A Naira ficou com os internos, a Fabiana também, bom, tem um empate, eu acho que os dois, né, são relevantes, e os externos dependem muito do ambiente que a gente tá, né, Então, às vezes, a gente tem que criar um determinado ambiente também pra evitar os externos e pedir cooperação da família ou de outras pessoas quando possível. Mas bacana, realmente, a Ana Nunes tá falando de redes sociais e barulho, rede social realmente virou um problema sério mesmo, e ele afeta todo mundo, né, às vezes a gente acha assim, pô, mas a pessoa fica, determinada pessoa tem problema com rede social, todos nós temos, né, porque aquele troço lá, ele é criado pra dominar a nossa atenção mesmo. Um aspecto interessante também, gente, bem importante, é dizer que você não é multitarefa, tá, por mais que você ache que você seja, né, tudo bem, pra algumas coisas até você pode ser, como por exemplo esse caso aí, você consegue caminhar pro trabalho e comer o seu salgado, você consegue correr e escutar, né, uma música ou um podcast, ou o meu podcast, ou o áudio lá do meu curso, dá pra fazer isso. Agora, isso aqui, por exemplo, que parece uma bobagem, eu já percebi que eu não conheço, que eu não conheço não, que eu não consigo, eu quando eu vou fazer compras no supermercado e tô escutando às vezes algo, por exemplo, em inglês, aquele lapso momentâneo em que eu vou olhar a compra na prateleira pra me decidir se eu vou comprar o produto A ou B ou eu vou ver o preço, eu perco o que tá sendo dito aqui. É claro que se for um assunto lá, se for uma entrevista descontraída, se for em português, fica mais fácil. Agora, se for um assunto um pouco mais complexo ou um assunto numa língua que não é a minha, já fica difícil. Então, mesmo isso aqui, eu particularmente, pessoalmente, já vejo dificuldade em ser multitarefa, em fazer compra e escutar algo que demanda a minha atenção. Pra outras, definitivamente, você não é, por mais que você queira se enganar, né, você não vai conseguir estudar e ver televisão ao mesmo tempo, né, o que acontece nesse caso, isso já foi definido e clareado por diversos estudos, é que você particiona a sua atenção, né, então você dá três segundos pra cá, dá dois segundos pra cá, mais quatro segundos pra cá, mais dois segundos pra cá, mais cinco segundos pra cá, mais três segundos pra cá. você vai dividindo e isso é bem complicado, isso é bem contraproducente. Então, essa figurinha que eu acabei não explicando lá atrás, agora eu vou falar dela rapidamente, né, a gente tem um ambiente que traz as informações pra gente, um ambiente pode ser, por exemplo, uma sala de aula e a gente demanda fundamentalmente dessa atenção, a gente joga essa informação por meio dessa atenção aqui pro que a gente chama de memória de curto prazo no nosso cérebro. Essa memória de curto prazo é como se fosse a memória RAM do computador, é uma memória que cabe pouca coisa e ela tem que acessar o HD, a memória de longo prazo pra tentar correlacionar essa nova informação aqui com algo que tá lá. Isso é o que a gente chama de entender, a gente não entende nada no limbo, né, sempre que tem uma informação nova, eu vou pegar essa informação, jogar aqui na memória de trabalho, ir lá no meu cérebro e falar assim, pô, mas será que isso tem alguma coisa a ver com a minha realidade? Por isso que um professor muito teórico, ele não consegue fazer o aluno entender, porque muitas vezes a teoria abstrata não casa com a memória de longo prazo da pessoa. Agora, se o professor conta um caso concreto, vai falar de gerenciamento de projeto, você fala assim, ah, tá, o projeto na realidade é da construção ou da criação de uma campanha publicitária, aquele comercial que você viu na televisão. A pessoa já consegue, né, sacar isso porque comercial da televisão já tá na memória de longo prazo dela, né, você vai lá, busca algo pra correlacionar, aprende, e depois você tenta jogar isso lá pra memória de longo prazo. O que que tem isso a ver com essa história aqui de multitarefa, de concentração? Tem gente que muitas vezes já corta aqui, ó, né, esse troço nem chega aqui direito, porque a atenção não tá devidamente adequada. O Castro tá dizendo que acha que após duas horas de estudo da simulação não fica muito em foco. Eu também tenho essa dificuldade, Castro. Por isso, por exemplo, mais uma vez que eu acredito que cursos online pra certificação, por exemplo, eles são melhores, porque curso online não tem muita dinâmica, né, tem muito treinamento que a pessoa fica o dia inteiro lá, mas tem sempre uma dinâmica, tem uma discussão, tem um exercício de grupo ali, e tem gente que aí faz as pessoas pularem, cantarem, dançarem, enfim, aí você consegue fazer o troço fluir. mas algo que demanda que é algo mais focado em conteúdo como certificação fica realmente muito difícil. E aí vem essa pergunta aí. Eu quero que vocês respondam com sinceridade. Você consegue estudar, realmente estudar, sem parar, sem parar pra nada, sem desconcentrar pra nada por dez minutos? Eu queria que vocês colocassem só sim ou não aí na tela pra gente. Sem desconcentrar, sem pegar o telefone celular, sem começar a viajar, sem começar a pensar na preocupação. Bom, aqui, até o momento, a gente teve um sim de todo mundo. Vou esperar mais um pouquinho. Bom, a galera aqui tá dizendo que dez minutos consegue. Já é um bom sinal, se vocês fazem isso hoje de fato. Talvez não seja verdade, se a gente expandir isso aqui pra uma hora. E aí eu falo uma hora mesmo, sem parar mesmo, sem olhar no celular. A Ana tá dizendo não, e eu desconfio que muita gente aqui, de repente, ficou meio com vergonha e não teve às vezes a coragem que a Ana teve de falar que não. Porque às vezes, hoje em dia, dependendo do estágio que a gente tá de desatenção, ou de dificuldade de focar, fica complicado mesmo. Às vezes até dez minutos, tá? Eu tô dizendo isso baseado em ter feito essa pergunta pra outras pessoas. Mas o que eu vou sugerir pra vocês? Uma técnica chamada Pomodoro, que talvez muitos de vocês já conheçam, pra evitar esse problema aí de perder a concentração quando você se propõe estudar uma hora. Por exemplo, que quase todo mundo tá dizendo que uma hora já não consegue. Tem gente falando em 40 minutos. Qual que é a lógica? E por que que essa técnica Pomodoro faz sentido? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem uma história de um cara, esse cara não é o criador da Pomodoro, mas ele escreveu um livro a respeito porque ele gosta muito da técnica. Um cara chamado Staffan Notberger. Esse livro já é um pouco mais antigo. Ele mora em Estocolmo, na Suécia, e ele contou uma história que é a seguinte. Ele vai pro trabalho de um ônibus e era exatamente 25 minutos o percurso que ele fazia de ônibus. E ele sempre leu um livro, já tem mais tempo, mas ele sempre lia um livro quando ele ia pro trabalho nesses 25 minutos. E ele era completamente focado. E ele explicava por que que eu era tão focado nesse momento. Porque não dá pra eu levantar pra pegar uma xícara de café, não dá pra ligar a TV, não dá pra atender a um pedido da sua esposa ou do seu marido se você for mulher. Não dá, ele tá sentado, ele tem que esperar aqueles 25 minutos e ele acaba pegando um livro. E muito provavelmente nessa época também que ele escreveu esse livro, não tinha redes sociais de uma maneira tão enfática como existe hoje na nossa vida. E aí ele falava assim, gente, nesse momento eu tenho excelentes resultados, eu sempre me concentro, leio, aprendo muito nesse momento. Eu adoro fazer essa atividade que é time boxed, que o mundo me impôs esse tempo aí de 25 minutos e eu acabo aproveitando esse tempo. agora não dá pra ficar andando de ônibus o tempo todo, como é que eu consigo replicar esse comportamento desse ônibus aqui pra minha vida no dia a dia. E aí ele cita o Pomodoro e a gente vai falar aqui bem simplificadamente de qual que seria a lógica do Pomodoro pra tentar evitar essa viagem aí, por exemplo, da Silene que tá falando que o problema nem é o celular mas o pensamento que viaja, aí varia muito de pessoa pra pessoa. Um Pomodoro é igual a 25 minutos de estudo ininterrupto. Tem gente que vai me perguntar eu tenho certeza mas alguém falou aí eu consigo 40 minutos eu consigo 30 minutos não dá pra ser 30 ou 40 minutos? A minha sugestão é a seguinte comece com 25. Realmente se você estiver conseguindo manter o foco perfeito de diamante nos 25 você pode pensar em subir um pouquinho mas comece com 25 vai ser o seu time box. Qual que é o passo a passo simplificado? Você vai definir as atividades de estudo do seu dia você vai programar um cronômetro regressivo pra tocar após 25 minutos? Não precisa obviamente de ser o Pomodoro esse tomatinho. Hoje em dia todo telefone qualquer iPhone qualquer Android tem um cronômetro regressivo só marca e marca assim de um jeito que você não precisa de ficar olhando pra ele você pode deixar visível ou não fica a seu critério. Claro que se ele não ficar visível ele tem que ter um alarme sonoro pra te lembrar. Estude ininterruptamente uma atividade definida pelos 25 minutos sem parar sem fazer nada faça todo o esforço do mundo pra não levantar pra comer pra combinar com a sua família com quem mora com você pra quem estiver do seu lado pra não te interromper. Quando o cronômetro tocar pare imediatamente também não fique na tentação de eu tô indo bem aqui eu vou continuar porque pode ser porque pode ser que você consiga ir bem neste primeiro ciclo e depois não consiga replicar com a mesma qualidade pra frente. Então a princípio aplique a técnica tal como ela foi proposta depois você vai modificando se achar que dá. Marca um X ao lado da atividade que você completou aí faça uma pausa de 3 a 5 minutos e essa pausa não é de atividade intelectual não não vai pegar o telefone e ler alguma coisa ainda que essa leitura seja post do Twitter. Você vai dar uma volta você vai tomar uma água você vai tomar um café se você tiver em casa você vai eu às vezes quando eu tô em casa estudando eu faço isso às vezes sei lá pode ser que vamos supor num sábado por exemplo eu posso de repente acordar não arrumar a cama imediatamente eu vou estudar utilizando o Pomodoro estudo utilizando o Pomodoro na hora que dá um intervalo de 3 a 5 minutos eu vou lá arrumar a cama vou fazer alguma tarefa aqui dentro de casa que não demandem a minha cabeça e eu vou adiantando alguma coisa. Vai contar uma piada pro colega pro filho vai brincar ali mas volta dentro desses 3 a 5 minutos toma muito cuidado pra não ficar mais do que esse tempo. E de 4 a cada 4 Pomodoro se for o 4 Pomodoro você faz uma pausa maior de 15 a 30 minutos você vai dar uma relaxada pode dar uma caminhada maior pode aí você pode experimentar tem gente que não gosta muito dessa coisa de assistir televisão assistir alguma coisa mas às vezes teve uma época que eu tinha um seriato que eu gostava muito chamado Modern Family que era muito levinho ele tinha 20 minutos então ele dava casava direitinho acaba que eu assistia o Modern Family nesse intervalo de 4 Pomodoro e assim antes de falar assim Adriana mas por que você vai me ajudar de novo você está falando pra eu fazer pausa eu já não tenho tempo pra estudar você está falando pra eu fazer pausa no meio do estudo eu vou ter menos tempo ainda a minha proposta é a seguinte experimente me dê o benefício da dúvida depois você diz se melhorou ou não tá o Hamilton está dizendo aqui como desenvolvedor também tem seu tempo de produtividade não adianta ficar o dia inteiro importante que o PMP entenda e calcule aplica corretamente o que eu acho que a Melo está falando é que da mesma forma que estudo você pode aplicar o Pomodoro numa atividade intelectual ali de codificação você pode fazer a mesma coisa e execute então essas atividades de 2 a 7 enquanto você tiver tempo vou falar rapidinho aqui então gente do curso então vocês podem ir colocando dúvidas enquanto isso eu já vou partir direto pra falar do curso apesar das inscrições não estarem oficialmente abertas eu vou falar da possibilidade de entrar antes pra vocês mas eu não quero tomar demais o tempo de vocês aqui então eu vou falar bem rapidinho é provável que muitos de vocês já saibam disso outros não saibam eu tenho um curso online preparatório pra certificação PMP ICAPM chamado fórmula da certificação PMP tá e na realidade lá dentro tem existe esse subcurso chamado todo aprendizagem e ele pode ser aplicado né ao fórmula da certificação PMP da seguinte forma né a aquisição seria via videoaulas a elaboração fazendo resumos em cima dessas videoaulas parando as videoaulas pra poder fazer direitinho a revisão seria revisar esses resumos escutar os áudios que eu disponibilizo assistir as aulas tira dúvidas que são outro tipo de aula que eu tenho e assistir as aulas VIP né que são também um outro tipo de aula que eu tenho e que eu levo as aulas VIP as aulas tira dúvidas o próprio nome diz né eu gravo uma aula esclarecendo as dúvidas que são colocadas no fórum e as aulas VIP são aulas que acontecem de duas em duas semanas que são aulas ao vivo similares a essa aqui em que eu levo questões pras pessoas resolverem e resolvo depois né aí pra pegar aspectos bem aprofundados né do exame PMP e CAPM e na prática é claro vão ser os exercícios simulados meu curso também tem uma série de simulados a gente vai estar repetindo isso espaçadamente ao longo do tempo tá tem algumas perguntas o Arnaldo tá perguntando aí você pode me dizer se vai haver mudanças apenas no PMP ou teremos também no CAPM Arnaldo no CAPM não vai ter nenhuma mudança de conteúdo tá só o PMP vai ter mudança de conteúdo em dezembro em agosto agora o CAPM vai ter uma mudança mas é uma mudança nos pré-requisitos porque o CAPM tinha ou ainda tem né vai ter até o dia 28 de agosto o pré-requisito de 1.500 horas de experiência em projetos não em gerenciamento de projetos mas tendo participado de projetos diferentemente do PMP que exige experiência em gerenciamento de projetos né esse pré-requisito vai cair e também as questões do CAPM vão poder ter mais uma resposta certa agora mas o conteúdo permanece o mesmo por enquanto até segunda ordem a Fabiana tá perguntando o curso vai ser aberto pra quantas pessoas a gente não tem ainda desse número exato não tá Fabiana mas é um número ele pode variar um pouco né às vezes a gente tá estudando ainda a possibilidade de mudar de plataforma pra aula ao vivo então pode ser 50 pode ser às vezes um pouco mais que isso mas é uma quantidade de pessoas que é absolutamente gerenciável e na verdade a experiência que eu tenho é meio que contra intuitiva com a preocupação das pessoas normalmente quanto maior a turma melhor a turma porque quanto maior a turma mais dúvidas são colocadas no fórum melhor fica a aula tira dúvidas e mais você pode tirar proveito do curso tá o Leonardo tá perguntando faz muita diferença no conteúdo do seu curso com a prova não entendi a pergunta Leonardo porque no momento o curso ele tá baseado no material atual né o curso ou melhor a prova tá baseado no material do meu curso atual e no material disponível pra todos os preparadores aí do mundo inteiro só em dezembro que vai modificar tá então aqui são aquelas etapas né aqui um depoimento que eu achei interessante né que tem a ver com essa questão de retenção na verdade só em vídeo a gente tem mais de 36 depoimentos aí de alunos satisfeitos e aprovados mas esse foi legal olha só Andréli colegas fiz o exame no dia 16 de maio fui lá em 2017 em São Paulo e foi aprovado prazer enorme alcançar a certificação depois de muito esforço e dedicação o auxílio das memórias em áudio do Andréli foi um diferencial no trânsito de Sampa só ouviu o Andréli por três meses e meio e deu certo deixo aqui meu incentivo aos que estão no processo seguindo as gigas do Andréli esperando explorando bem o material funcional então é é um exemplo dessa questão da retenção né que de fato isso é bastante importante mesmo tá eu não vou ficar falando aqui de uma forma detalhada do curso tá gente eu já vou chegar aqui ao final o que eu vou fazer vai ser o seguinte tá quem tiver interesse em começar o curso tem inclusive essa garantia de 30 dias quem tiver interesse em começar antes né do dia 6 as inscrições vão ser abertas no dia 6 e justamente pelo fato de eu estar liberando algumas inscrições antecipadas né como eu disse já tem 17 pessoas fazendo antecipadamente e vou liberar mais algumas hoje lá no dia 6 a gente vai ter provavelmente muito menos vagas do que o normal então se você realmente tem interesse de estudar comigo pode ser também interessante já fazer agora pra garantir a sua vaga e mais do que isso pra que você tenha tempo de estudar autoaprendizagem com calma eu falei aqui rapidamente em pouco menos de uma hora né pra gente estar com mais de uma hora na apresentação mas teve uma introdução o curso de autoaprendizagem ele tem 10 horas então seria legal que vocês pudessem estudar ele com calma e essa antecipação seria justamente pra conseguir esse estudo com mais qualidade na metodologia de estudos e claro tendo passado por ele vocês teriam condição também de inclusive começar a estudar o material da prova tá quem tiver interesse tá vai fazer o seguinte vai me mandar uma mensagem pro whatsapp nesse número aí 31971437591 eu vou colocar aqui também no chat whatsapp andriele vamos lá 31971437591 971437591 você vai me mandar um whatsapp pra falar assim andriele eu gostaria de antecipar a minha inscrição no seu curso por favor me manda o vídeo explicativo do curso claro que algumas pessoas já devem ter visto esse vídeo aí nem precisa de me pedir o vídeo é só falar que já assistiu o vídeo já sabe como funciona já sabe o preço não vou falar outras informações aqui não pra gente ganhar tempo o preço também tá lá vocês vão me dizer assim olha quero assistir ao vídeo porque tenho interesse em antecipar você vai assistir ao vídeo vai entender como funciona o curso entendendo todas as condições você vai falar o seguinte olha andriele bacana gostei do curso quero fazer o curso eu vou te mandar um outro link pra você fazer a inscrição são dois links distintos o preço tá bete tá lá nesse vídeo tá pra ver o preço você vai ter que assistir ao vídeo pra entender exatamente como funciona o curso a selene tá dizendo que o curso vale muito a pena obrigado tá selene fico feliz que você tenha gostado esse vídeo tá gente eu peço pra vocês só uma atenção porque as datas que estão lá são referentes à última turma já finalizada que acabou agora em junho mas lembrem-se que a nossa próxima turma vai de agosto a novembro né e vocês vão ver lá no vídeo que depois vocês continuam com acesso ao material por mais nove meses tá uma dúvida que pode surgir é a seguinte Adriel mas sei lá vai que numa situação muito sobre o meu fora do meu controle aqui eu começo a fazer o seu curso acontece alguma coisa na minha vida e eu não consigo fazer a prova como é que eu fico o que vai acontecer todo mundo que participar dessa turma 18 comigo vai ter direito à atualização do curso depois tá isso aí eu já vou se tiver alguém de turmas antigas gente me perdoa me desculpe eu não vou poder fazer isso pra outras pessoas porque só faz sentido isso pra turma 18 porque de fato é o momento em que a mudança vai acontecer então quem tiver na turma 18 se porventura não recomendo tá tiver alguma dificuldade no processo não conseguir fazer a prova não é o que eu quero sugiro fortemente vocês não façam isso mas fica como uma válvula de escape como aquele aquela rede de segurança lá do do trapezista no circo se precisar tá lá pra te socorrer tá então as datas que estão no vídeo são da última turma mas se lembre que a próxima turma vai ser de agosto a novembro e aí gostando do que tem lá nesse vídeo vocês me falam por whatsapp mesmo e eu passo o link definitivo da inscrição aí pra vocês tá bom é isso não sei se vocês têm mais alguma dúvida e o telefone então já tá aí no chat tá tô dizendo isso porque eu vou tirar essa telinha aqui agora pra voltar só a imagem aí mesmo da câmera é então é isso gente agradeço mais uma vez a atenção de vocês o Leonardo tá perguntando professor as turmas anteriores vão ter algum desconto tem sim Leonardo todo ex-aluno meu independentemente dessa questão da mudança ex-aluno assim para o mesmo curso tá ex-aluno de fórmula da certificação PMP fazendo matrícula pra fórmula da certificação PMP em outro momento porque de repente não conseguiu fazer a prova naquele ano a gente dá um desconto de 50% tá isso já acontece normalmente o Erivaldo tá perguntando onde que encontrará o vídeo me manda uma mensagem de WhatsApp nesse número que eu falei tá Erivaldo e aí eu te passo essa informação talvez eu não consiga passar pra vocês hoje tá gente porque vai chegar uma quantidade enorme de mensagens aqui mas certamente até amanhã pela manhã eu já passo essa informação pra todos vocês vocês já vão ter o acesso ao vídeo pra avaliar lá como que funciona o curso e também de repente tirar alguma dúvida mais específica comigo e aí eu só peço o seguinte por favor tome a decisão ainda essa semana porque na semana que vem eu vou estar num período meio conturbado vai ser um pouco difícil falar comigo eu vou estar em viagem então assim pra quem está realmente querendo antecipar já tenta resolver todo o processo inclusive da própria matrícula em especial ali do meio da semana pra frente no começo da semana ainda estou por aqui vou até tentar fazer mais uma aula ao vivo sobre um outro assunto na área de gestão de projetos na terça-feira vamos ver se eu consigo e se eu conseguir espero ter a companhia de vocês aqui comigo tá boa noite pra todo mundo tá gente pro Leonardo pra Ana pro Reginaldo pra todo mundo que me acompanhou agradeço vocês terem ficado até essa hora comigo mostra a dedicação mostra a vontade de vocês de aprender ah faltou eu falar vou voltar aqui pra quem ainda tá por aí né já vi que muita gente já se foi queria fazer o convite aí pra vocês também pra me seguirem no Instagram ixi sumiu aqui a nota que eu não tô no lugar certo né o Instagram é o Andriele Ribeiro eu vou colocar aí no chat também todo dia talvez a semana que vem fique um pouco difícil mas já tem mais ou menos um mês que eu tô publicando uma questão por dia lá nas stories do Instagram e tem sido algo bem bem legal bem interessante aí tá bom coloquei aí no chat pra vocês a Fabiana tá dizendo que já segue o Leonardo também é isso aí gente dúvidas adicionais podem me mandar também pelo WhatsApp tá bom um abração e até a próxima tchau 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 tchau